E aí, velho? Fizemos quanto nessa venda aí? Ah, deu um centão, acho. Quatrocentão. Quatrocentão? Isso também. Galera, a loja tá com uma bagunça aqui só, dá uma olhada aqui, ó. Tem roupa ali, tem roupa aqui, ó. Mas a gente estourou quatrocentos reais em uma venda só. Deixa eu encostar aqui. Estouramos quatrocentos reais em uma venda só, galera. É por isso que eu sempre falo pra vocês, foca no Facebook AdSense. Mano, tem dia pode ser que seja um pouco ruim, mas tem dia que você vai estourar. Isso numa venda só. E galera, lembrando. Galera, então, eu dei uma pausada aqui, que é... Acho que a moça esqueceu o negócio e ela voltou a buscar. Mas enfim, galera, a gente estourou quatrocentos de conto em uma venda só. Por isso que eu sempre falo pra vocês, foca bastante no Facebook AdSense. Porque, mano, essa galera que veio agora mesmo, nem são daqui da minha cidade. São uma cidade vizinha nossa. Então eles vieram até aqui por causa das propagandas, por causa que a gente inovou também. A gente colocou... Olha... A gente colocou um sistema de atacado, que é um pouco diferente agora. O novo, lembra que eu falei pra vocês que a gente vai estar inovando, fazendo um negócio diferente. Pra galera ver como é que é. Pá, e outras coisas. Então, a gente colocou. E deu certo. A gente já fez um. A gente já fez um nesses dias. Agora a gente saiu outro também, entendeu? Quatrocentos reais. Então, sempre que você puder inovar o que você estiver fazendo, eu tenho certeza que a sua loja, seu lugar, o que você faz, sempre inovação é a alma do negócio, cara. Inovação é o que vai salvar você de não falir, de não perder venda, de não parar de vender, de sempre continuar ganhando dinheiro. Porque assim, se você para de inovar, tem uma coisa que a galera das antigas, você vê assim, a galera das antigas anunciava em lista telefônica, que era o único lugar pra anunciar, tá certo, tá perfeito, estourou. Só que hoje, cara, você anuncia no Face, e tem gente que continua anunciando lista telefônica e jornal. Pô, talvez tenha um público pra isso, talvez tenha, mas sinceramente, meu amigo, cara, a rede social é a melhor coisa que existe hoje em dia. É o melhor jeito. 99% dos produtos que você tem, tem certeza que a rede social vence o jornal. E com o dinheiro do jornal, cara, porque não é barato, cara, anunciar em jornal, é 150 reais, 300 reais, o mês. Então, cara, é muito caro. 150 contas, você faz a festa no Facebook, você consegue ganhar 150 reais, praticamente, pô, mais de 10 mil pessoas, bem mais de 10 mil pessoas. Então dá pra você ganhar muita grana fazendo divulgação, fazendo certinho, se você fizer certinho, você vê as partes dos vídeos aí que a galera tava indo embora, tudo aqui, todas essas coisas. E, mano, a gente vendeu por causa disso, por causa que a galera gostou desse novo e-mail, veio, compraram no atacado, levaram coisa pra caramba. E sempre que você puder inovar, criar alguma coisa nova pra você fazer, inovar no seu negócio, nas suas vendas, independente de onde for, cara, você vai fazer muita grana mesmo. Você vai fazer muita grana, não é nem brincadeira, é verdade, cara. Mano, nem eu imaginava, tipo, a gente colocou um sistema, vou falar aqui pra vocês como é que funciona, a gente colocou um sistema agora de revenda, que a gente diminuiu o preço das peças. Pô, uma calça aqui, ó, 29 reais, cara. 29 conto, onde você acha uma calça por 29? Lugar nenhum. Só que daí, o que que tem? Tem a taxa de adesão pra ser um revendedor. Pra ser um revendedor é 49,90 com essa taxa de adesão, você leva todas essas peças aqui, ó, praticamente de custo. Então a gente ganha um pouco nas peças, ganha na taxa de adesão, que a pessoa vai renovar todo mês, e a pessoa sai super feliz daqui, porque comprou muita mercadoria, vai revender com ótimo preço, não precisa ir lá pra São Paulo pra buscar mercadoria, pode comprar com a gente, e a gente ganha dinheiro. Você entendeu como é que é a lógica da coisa? Você tem que sempre pensar no benefício do seu e do cliente. É meio chato você ficar pensando nisso um dia inteiro? É, cara, porque eu fiquei nessa ideia assim, mano, pô, um, sei lá, cara, mais ou menos aí, umas 6, 7 horas que eu fiquei ouvindo o Rayan, daí eu acabei tendo essa ideia no meio da live dele lá, que ele ficou 12 horas de live, o cara se aposentou, parabéns aí, meu irmão, um dia vai que você vê esse vídeo aí, tamo junto, meus parabéns. Eu acho que você volta ainda, porque você é presepeiro, então, tamo junto. Mas, pessoal, sempre inova, cara, sempre que alguma coisa é diferente, sempre tenta ser diferente das pessoas, nunca tenta ser na mesma missa, tipo assim, pô, é, os caras tá criando agora aí, sei lá, atacado de 5 peças, você vai lá e coloca atacado de 5 peças também. Não, mano, você vai lá e faz um atacado de 3 peças, que é mais barato que a do cara, e você ainda tem um negocinho diferente, e assim vai. Porque desse jeito, você consegue ganhar mais que o seu concorrente, você, jamais vou falar uma coisa pra você, tipo, inove, inove, cria uma inovação totalmente diferente. Não tem como, cara, não tem como, você vai se matar de pensar e não vai achar nada diferente. Mas agora, quando você pega uma coisa dali, uma coisa daqui, e uma coisa daqui da tua cabeça, você junta 3 em um lugar só, isso daí não é colagem, não é copiar da pessoa, é você inovar, velho. É uma coisa que a galera faz, a galera foi lá e criou o Mercado Livre, teve gente que criou um chatbot pro Mercado Livre pra responder, depois o cara vendeu lá o negócio por 30 milhões de reais, você entendeu? Então sempre inove, sempre cria, é, não, não criar, mas sempre tenta melhorar aquilo que a galera fez e você acha que vai dar certo no seu negócio. Porque se você fizer isso, mano, você tem tona de vender, cara, você arrebenta de vender, você ganha praticamente de todo mundo nessa parte de vendas. Não tem um que vai bater de frente com você nessa parte aí, você entendeu? Então sempre esteja inovando, sempre esteja disposto a mudar seu pensamento de como você faz as coisas, porque assim, a única pessoa que não muda, mano, morre lá no fundo, cara. A única pessoa que não muda é dinossauro, você viu pelo dinossauro, né? Não mudou? Morreu, foi extinto, entendeu? Então você tem que sempre estar inovando, mudando, criando coisas novas. Se você quer aumentar suas vendas, se você quer sobreviver nesse momento ruim aí que tá tendo, você tem que fazer isso. Ou você faz isso, ou você perde, ou você para de vender e fecha seu negócio. Bem simples, fechou? Tamo junto, pessoal. Valeu. E espero que vocês estejam vendendo bem pra caramba, hein? Tamo junto.